Então pessoal, se vocês estão gostando dos meus vídeos, por favor, comente, compartilhe, se inscreva no meu canal. Gente, se vocês viram, tem vídeo pra ficar com certeza, se vocês viram, tem alguns claros. Vou mostrar aqui a sua seial, e se vocês gostarem desse vídeo, eu que vocês vão assistir, dá um joinha, se inscreva no meu canal, tá? Comente, é o mercado. Mercado Municipal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? Eu não estou lá, mas é sad e dão É ok, baby, nada realmente lasts forever E agora, vamos lá, para o que é isso? Eu acho que é melhor que você Não me deixe, não me deixe, não me deixe Você faz minha vida mais pra você quando eu me deixe de ver Just take my hand, baby, let's lose control Even if it's what it's what I got it, I got it, no Essa coisa é bonita, né? Sim, é muito bonita Sim, é muito bom Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, gente, interessante desse banco. Olha, um tronco muito criativo. Gente, um tronco de uma árvore. Olha só. Muito maravilhoso. Esculpido no tronco de uma árvore. Um banco muito bonito. Olha só. Olha só. Olha só o mercado lá embaixo. Olha, muito grande. Aqui vende várias coisas. Frutas, verduras, tem roupa, calçado. São bancas que estão... Tem muita banca fechada, viu, gente? Muitas pessoas já fecharam. E aí, olha só. Tchau. Tchau. Vou mostrar a peixaria pra vocês. Peixaria muito. Muito difícil. Essa aqui já tá curada. Olha só. Olha só. O que é, gente? Comprar um peixinho. Olha que delícia. Fazer um peixinho. Mas eu vou mostrar pra vocês. Como que eu vou fazer esse peixe. É aqui no mercado. Olha. A moça tá pegando lá. Muito bom. Bonito. Algumas bancas estão fechadas. Olha, muita gente fechou o estabelecimento. Olha, abandonou, né? Muitas estão fechadas. Olha só. Teve muita gente que teve que fazer outra coisa, né? Porque se não dá de um jeito, dá de outro, né, gente? Vamos pensar. Música E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Obrigado.